Nós estamos em um processo de discussão de especialidade, esta matéria há um caminho que está a percorrer-se, mas importa aqui referir dois aspectos. O dinheiro não é para o Dr. Alberto João Jardim. Nós temos a mais frontal oposição às opções políticas da gestão do Dr. Alberto João Jardim na Madeira, como é gasto o dinheiro, mas o dinheiro, objetivamente, não é dele, é da região, e aí no plano da própria região administrativa da Madeira pode-se discutir e deve-se discutir como é que o dinheiro é gasto e quais são as opções de cada uma das forças políticas, as opções que cada um teria. Importa também dizer que se a lei for aprovada e se a transferência, de acordo com o que está no atual texto, for corrigida, a Madeira receberá um valor a 10 milhões abaixo do que recebeu em 2006. 10 milhões abaixo do que recebeu em 2006. E, portanto, é claramente uma lei que não trata de financiar excessivamente a região administrativa da Madeira, antes, pelo contrário, mesmo assim, a região autónoma da Madeira, mesmo assim, irá ter este financiamento abaixo. Porque aqui já foi explicado, em 2007 começou-se um erro, um erro que tem trazido prejuízos muito significativos do ponto de vista financeiros para a região, e, portanto, era preciso corrigir a lei. Nós estamos disponíveis para o fazer, naturalmente, com uma discussão de especialidade. Agora, o que o Governo quer fazer é desviar, claramente, as atenções. Porque isto é uma gota no oceano que é o Orçamento de Estado. A unidade técnica do Parlamento que estuda esta matéria, uma unidade independente, calcula em cerca de 82 milhões, há quem fala em 75 milhões, mas a unidade fala em 82 milhões, é, claramente, uma gota no Orçamento de Estado. É dinheiro, é importante, mas é dinheiro que, na nossa opinião, deve-se dar à região autónoma. Estamos com a perspectiva de resolver este problema. O problema que o Partido Socialista não quer fazer é discutir o Orçamento de Estado, porque aí coloca o aspecto político num panorama totalmente diferente, que é saber-se aqui, confrontar-se com a situação de ter o apoio claro da direita, e o PS que não quis procurar nenhum consenso à esquerda. Foram feitas propostas por parte do Grupo Parlamentar do PCP a total abertura para a discussão e para o diálogo. Bem, com o Governo, com a esquerda, com o PCP, não quis conversar. E, claramente, procurou outros parceiros. E procurou o CDS-PP e o PSD também. Os coelhados paliativos, outra matéria importante, lembra-lá? Cria-se aqui a ideia que o Governo quis, tinha uma verdadeira intenção de negociar à esquerda. O PCP, quando partiu para a negociação, levou um conjunto de propostas, muito significativo de propostas, e não foi só de aumento da despesa, foi também de aumento da receita, com mais justiça fiscal. Bom, de uma vez por todas, em Portugal, quem efetivamente tem muita riqueza e pouco contribuiu para o Estado, é contribuir de uma forma mais justa. Ora, o Partido Socialista, à partida, não aceitou uma sequer proposta. E, portanto, o tango dança-se a dois. E o Partido Socialista escolheu o seu parceiro. E escolheu o seu parceiro da política direita. Escolheu o CDS e o PSD. E, por isso, as opções são claras. O que está aqui em cima da mesa? Mantenha-se o desemprego. Aumento o desemprego por parte do Estado. Regra. Saem dois funcionários da administração pública entre um. As estimativas são cerca de mais de 50 mil desempregados. Privatizações... Não é desempregada. Sim, sim, desempregados. Não é desempregado. Postos de trabalho. 50 mil, menos postos de trabalho que são criados, que são destruídos. Ah, está bem. Vamos ser parecidos. São 50 mil pessoas que podiam trabalhar na administração pública e que não trabalham. E como é que se corta a despesa? Privatizações. O PS avança com privatizações, só não diz quais. Está em cima da mesa a ANA, que é um crime de leis à pátria, de um conjunto de empresas públicas que dão lucros ao Estado e que estão na calha para a privatização. Segundo, a contenção salarial. O país precisa de contenção salarial para o estabilidade da administração pública. É que não é só para o estabilidade da administração pública. O sinal que o Estado dá para a administração pública reflete-se para todo o setor privado. A estratégia do Partido Socialista foi juntar-se ao PSD e ao CDSPP e propõe a contenção salarial. Para tudo isso que não era só. Deixa-me só concluir. Porque o que o país precisa é precisamente o contrário. É precisamente aumentar os salários e pensões para que haja mais poder de compra para sair deste ciclo de crise que nós vivemos. Depois há a questão da obsessão pelo déficit. E aí encontrou os seus parceiros. Foi o PSD e o CDSPP. Bom, e assim sempre? Porque o PSD ainda não anunciou... Assim prova-se. Não anunciamos o sentido de voto. Mas assim prova-se que o Partido Socialista, à partida, escolheu com quem queria dançar. Permita-me uma expressão. E quis dançar à direita. A expressão de dançar. À direita. E à partida escolheu à direita para negociar. Não quis nenhuma proposta de fosse no sentido da esquerda. E é isso que tem que ser bastante claro para quem nos ouve. Porque não há. Não fica de fora quem quis. Para a boima do PSD, é de identidade e de conteúdo e não de lideranças? Claro que é. É como é óbvio. E não é o problema essencial do país. Bem, pelo contrário. A mim não me aquece muito nem me arrefece muito a liderança do PSD relativamente a esta matéria. É uma opção interna do PSD. A questão é saber se estas novas ideias são ou não já velhas. E isso já são muito velhas. Porque o único candidato que para já foi apresentado, Passos Coelho, lhe dá nota de um neoliberalismo, um ultraliberalismo, que foi derrotado por uma crise internacional. Que toda a gente começou a dizer que queria combater. E que à primeira oportunidade voltam a recuperar. Veja-se o orçamento de Estado negociado com o PSD e o CDS-PP. As matrizes neoliberais, claramente em cima da mesa, outra vez. A opção pelo déficit. E a pergunta que eu laço é, qualquer um dos candidatos do PSD não subscrevia por baixo de um orçamento de Estado do PSD? Subscrevia. Porquê? Porque as matrizes ideológicas estão lá. Eu não. Porque as matrizes ideológicas estão lá. Se o PSD subscreveu, se assinava, votava a favor. Porque as matrizes ideológicas estão lá. E portanto, não se trata tanto de uma questão de pessoas A, B ou C. A matriz ideológica do PSD tem fundamentos históricos e tem progresso ao longo da história. E portanto, não haveria grandes diferenças no que diz respeito a este aspecto. E portanto, quem ocupa a labirança, se é A, B ou C, é bom para efeitos mediáticos, para os portugueses é mais do mesmo para pior. E portanto, nós não precisamos desta enfatizar numa opção política, que é uma opção política, na nossa opinião, ultrapassada. E que é preciso encontrar roturas e caminhos diferentes para mudar a política de uma vez por todas no país. Nós temos 30 anos de políticas, ora, PS, PSD e CDS-PP, em que em todos estes partidos... Não, sobre a 2 PS, sobre todos estes anos, sobre a 2 PS. Em todos estes partidos se coloca a questão. Tem 13 anos em que... Quando a imagem vai ao fundo, coloca-se a questão. Muda-se o rosto. Como se a mudança do rosto da A, B ou C, resolvesse o problema. E a verdade é que a história prova que não se resolveu. Antes, pelo contrário, temos uma situação desgraçada. 700 mil desempregados, 350 mil sem subsídio de desemprego. E ninguém quer falar sobre isso. O senhor é... Há aqui uma questão engraçada, que é saber onde é que se colocam os partidos. Porque o PS, aqui já foi referido, colocou tanto espaço à direita, que hoje o PSD tem um problema sério da sua própria existência, saber o que é que propõe uma alternativa ao PS.